E aí E aí E aí Por onde começar? Que tal? Era uma vez Ah Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente Eu vou voltar até o dia Chega mais pessoal! O grande show vai começar! E aí E aí E aí E aí E aí Música Pois é, mais lindo Música Hora do show Música 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 Desde criança, sonho com o dia do meu casamento. Sempre quis encontrar alguém por quem me apaixonasse perdidamente. Alguém para passar o resto da vida comigo. Música 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 Eu sei, eu sei, por certeza Que a vida é bonita ao redor do mundo Eu sei, eu sei, é você Você está com a história Meus para alguém mais, mas não para mim Nós começamos a nos encontrar muito E nos... nos apaixonamos, né? Foi assim mesmo Vamos lá, pessoal! Eu senti que devia ficar com você para sempre E eu não vejo a hora do nosso casamento acontecer Eu sinto mesmo Eu acredito Eu acredito Eu acredito Daqui pra frente vai ser só muito champanhe e caviar Uau! Olha só que lindo! Ei! Não devia estar rolando na grande fiesta! I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah, I like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it You like to... Move it! I like to move it, move it You like to move it, move it She like to move it, move it He like to... Move it! O que é isso?